Com esse negócio de dizer que tu me amas Que a minha ausência te causa desespero Não é a minha boniteta que te chama É com certeza de vencer o meu dinheiro Vamos acabar com esse apaixonamento Porque eu sou um gaúcho viajado Eu estou velho mas tenho febre e talento Não aprendi a amar sem ser amado E como sempre quero saludar A todos os amigos da Estância La Restauración Eu reconheço que sou um homem felioso E que a feiura caiu por cima de mim Tenho no peito um coração amoroso E a bonitona que me quiser é assim Se eu descobrir que me amas com firmeza Talvez o tempo nós possa viver juntinho Daí sou eu que desfruta essa beleza E tu desfrutas da feiura e o meu carinho Toda mulher é preciso ter beleza Para deixar muitos corações de aflito Porém o homem é feio por natureza E para amar não é preciso ser bonito Vamos acabar com esse apaixonamento Porque eu sou um gaúcho viajado Eu estou velho mas tenho febre e talento Não aprendi a amar sem ser amado Um saludo muito grande Ao amigo Locacic e a toda a toda a família E assim arrancamos Com a voz de Damián Gómez Um saludo muito bom Um saludo muito bom E assim também É a minha mãe A minha mãe E assim também E assimhtou E assim também A CIDADE NO BRASIL